Olá amigos, estamos no último dia de 2023 e nós do canal Na Linha de Contato queremos expressar a nossa gratidão a todos que tem nos apoiado e nos honrado com a sua amizade. Somos gratos a todos e em especial aos amigos que atenderam ao nosso chamado quando a plataforma passou a desmonetizar parte de nosso conteúdo e estão contribuindo com doações muito importantes que tem nos ajudado a manter o canal funcionando. Essa turma, essas pessoas, esses parceiros, esses colaboradores, enfim, esses amigos, todos vocês fazem parte de mais uma família, a família Na Linha de Contato. Desejamos a vocês que o ano novo, o que começa amanhã, dia 1º de janeiro de 2024, seja repleto de paz, saúde, amizade e de grandes realizações. De nossa parte, esperamos continuar contando com a sua ajuda para mantermos o canal. Esperamos também continuar merecendo a sua confiança e prometemos trabalhar incansavelmente para levarmos até vocês conteúdos ainda melhores. Afinal, vocês merecem o que existe de melhor. Então, amigos, vamos trabalhar! Hoje, nós temos um assunto um tanto polêmico para ser tratado. Afinal, a proposta do nosso canal é mostrar sempre a verdade e falar aquilo que algumas mídias não gostam ou não podem falar. Durante todo o conflito entre Rússia e Ucrânia, temos visto que os dois lados manipulam as informações, minimizam suas perdas e superdimensionam as perdas do adversário. Esse fato foi claramente observado quando os ucranianos informaram que, durante o grande ataque do dia 29 de dezembro de 2023, a Rússia lançou contra eles 158 artefatos entre mísseis e drones e eles conseguiram interceptar 114 desses artefatos. Mas essa percentagem de interceptação já esteve melhor, ou pior, dependendo do lado que analisa essa informação. Antes, os ucranianos costumavam informar que conseguiam abater quase todas as munições lançadas contra eles. Às vezes, para não caírem no ridículo, costumavam deixar passar um ou outro drone ou míssil. É claro que as crateras, os grandes incêndios e a correria mostrados pelas mídias sociais desmentiam essa narrativa. Pois bem, amigos, como dizem que não existe mentira que dure para sempre, as informações contidas em matérias desta última semana de 2023, publicadas pelas revistas Theorazian Times e Military Watch Magazine, vieram para contrariar algumas pessoas que acreditam nessa narrativa do governo ucraniano. Segundo essas duas fontes, após o grande ataque russo do dia 29 de dezembro, oficiais das Forças Armadas da Ucrânia informaram que os mísseis Kh-22, que normalmente são lançados pelas aeronaves U-22, se mostraram impossíveis de serem interceptados. Eles disseram também que desde o início das hostilidades, nenhum míssil Kh-22 foi interceptado pelas defesas antiaéreas da Ucrânia. Segundo a revista Theorazian Times, o porta-voz da Força Aérea Ucraniana, Yuri Ignat, disse que as unidades de defesa antiaérea do seu país se mostraram incapazes de interceptar qualquer um dos mísseis níveis supersônicos russos Kh-22 durante o último ataque. Segundo o site Military Watch Magazine, Yuri Ignat disse que cerca de 300 Kh-22 e Kh-32 já foram lançados contra a Ucrânia e as defesas de seu país não conseguiram interceptar nenhum desses mísseis. O Kh-22 foi desenvolvido originalmente como um míssil antinavio que em seguida adquiriu capacidades para atingir alvos em terra. Ele tem um alcance de aproximadamente 600 quilômetros e pode ser lançado tanto em alta quanto em baixa altitude. altitude. Se lançado pela aeronave em grande altitude, ele sobe a até 27 mil metros e em seguida acelera e mergulha sobre o alvo com uma velocidade terminal de quase 5 vezes a velocidade do som. Quando lançado em baixa altitude, o Kh-22 sobe a até 12 mil metros, acelera e mergulha sobre o alvo com velocidade terminal que pode chegar a cerca de 3 vezes a velocidade do som. Em 2016, os russos finalizaram o Kh-32, uma nova versão do Kh-22 com maior alcance, maior velocidade e de melhores sistemas de navegação. O Kh-22 e o Kh-32, em sua fase terminal de voo, operam de forma bem parecida com o míssil 9K-720 do sistema Skander-M e com o míssil hipersônico Kinshaw, lançado pelo MIG-31 com uma pequena diferença. Tanto o 9K-720 quanto o Kinshaw mergulham contra seu alvo a uma velocidade bem superior à velocidade do Kh-22 e do Kh-32. Em tese, isso significa que o Kinshaw e o 9K-720 são bem mais difíceis de serem interceptados. Portanto, amigos, é de se supor que se os ucranianos declararam que não conseguem interceptar os Kh-22, então, certamente, também não conseguem interceptar os mísseis hipersônicos Kinshaw e nem os mísseis 9K-720 do sistema Skander-M. Sendo assim, também é de se supor que eles mentiram em suas declarações anteriores, pois não conseguem interceptar a quantidade de mísseis que vinham declarando. Pois é, amigos, e você que é aquele parceiro do nosso canal e aprecia nosso trabalho, lembre-se que contamos com seu apoio para continuarmos trabalhando. Compartilhe nossos vídeos, comente, deixe seu like e, se puder, faça aquela sua contribuição via Valeu ou via Pix, pois isso nos ajuda muito e o canal realmente precisa desse seu apoio. Deixaremos a chave Pix lá na descrição deste vídeo. Toda e qualquer contribuição é muito bem-vinda. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo.